Oi pessoal, eu sou a Ellen Mareche, da equipe Muitas Técnicas. Este é um vídeo dos pontos básicos de crochê. Algumas pessoas me pediram ideias de entremeios para os crochês de grampo que nós temos feito. E aí, nós sempre fazemos as uniões das tiras do crochê de grampo. E aqui eu trouxe uma ideia, que é um ponto muito simples, colorido, para fazer um crochê comum. Você pode utilizar somente o ponto ou a ideia de fazer a união da tira do crochê de grampo com este ponto. Então, é uma possibilidade aqui. Você pode trabalhar as duas coisas juntas. Se você fizer a parte daqui menor, então você pode trabalhar a tira do crochê de grampo entremeio de crochê com mais tiras de crochê de grampo. Ou somente este crochê com um trabalho colorido. Não vai ser de acordo com o que você preferir. Então, para a execução desta peça, eu utilizei o fio Bella, que pode ser substituído pelo fio Charmin, que tem a mesma espessura. E se você quiser trabalhar, por exemplo, com dois fios do Anny ou do Camila, então seria um fio de Camila Fashion com um fio de Camila Mais, que é para ficar na mesma espessura. Pode ser também trabalhado somente no Camila Fashion ou só no Anny, mas ela vai diminuir de tamanho. Então, por isso que eu fiz com o Bella, que é um pouquinho mais grosso. E eu trabalhei com a agulha de dois milímetros. Para iniciar este ponto, você deve fazer uma correntinha de base. Para cada grupo que nós temos aqui de pontos altos que são trabalhados juntos, você vai ter, nesta parte inferior do ponto alto, são quatro correntinhas, mais duas, desculpa, mais três correntinhas que nós temos no total. Então, serão sempre essas correntinhas que ficam de base. O número de pontos que você vai calcular para determinada peça, você pode fazer, então, primeiro uma amostra com essas quantidades de correntinhas para saber quantos motivos você vai ter no total. Então, eu já fiz aqui uma correntinha de base. Esta primeira parte, você vai trabalhar com uma correntinha de subida. Um ponto baixo na primeira correntinha. Este é o primeiro pontinho que nós vamos fazer do trabalho. Agora, você laça o ponto alto e conta quatro correntinhas e introduz a agulha. Então, um, dois, três, quatro, introduz a agulha nesta correntinha. Fecha o ponto alto normalmente. E agora, serão mais três pontos altos no mesmo ponto de base, só que eles são fechados isoladamente, eles não são fechados juntos, para que ele forme uma espécie de lequinho. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro ponto alto... e o quarto. Então, ele vai ficar desta forma. Este é o primeiro leque. Cada carreira é feita isoladamente com cada uma das suas cores. Terminei os quatro leques, você vai trabalhar três correntinhas. Um, dois, três. Terminou as três, você vai fazer um ponto baixo na terceira das três correntinhas logo após. Então, uma, duas, três. introduz a agulha nesta primeira parte. Trabalha um ponto baixo. E agora, novamente, nós vamos fazer o mesmo lequinho que foi feito nesta parte. E isso é repetitivo agora até o final da carreira. Então, eu vou pular mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Introduzo a agulha na quarta correntinha. Laço. Vou fazer novamente. Lacei o ponto alto. Um, dois, três, quatro. Introduzo a agulha. Laço lá atrás. Fecho o primeiro ponto baixo. E assim, sucessivamente, até chegar no final da carreira. Então, eu vou repetir este mesmo lequinho, trabalhando agora até o final da carreira na cor branca. Cheguei no final da carreira que eu estou fazendo a amostra. Faço a última correntinha a longo. Vou cortar o fio aqui nesta parte. Este fio que fica, você pode tanto já arrematar com a parte que você está trabalhando, passando por dentro. Ou depois você vai utilizar ele mesmo para fazer as costuras da peça que você estiver executando. Se for uma manta, uma almofada, seja como for, você pode utilizar. Mas, é interessante não deixar muitos fios para o arremate, porque senão dá um pouquinho mais de trabalho na hora de terminar a peça. Agora, nós vamos pegar a próxima cor. Colocar na agulha. Eu estou trabalhando com agulha de dois milímetros para este fio, porque meu ponto é um pouquinho mais solto. Algumas pessoas preferem trabalhar com agulha de dois milímetros e meio. Então, conforme as instruções do rótulo, você pode escolher a cor desejada. Então, voltei aqui. Eu vou retomar o fio? Você pode retomar tanto ele do lado aonde você terminou e voltar o trabalho, ou você pode retomar ele nesta parte, subindo com três correntinhas e trabalhando ele para o lado de lá. Se você quiser trabalhar deixando todos os pontos voltados para o lado direito, então é o que eu vou fazer. Vou introduzir a agulha na terceira correntinha daquela primeira subida, faço um ponto baixíssimo, fecho exatamente nesta ponta, subo a carreira com três pontos altos. Um, dois, desculpa, três correntinhas, então três pontos altos. Subo com três correntinhas, agora eu vou trabalhar neste ponto aonde nós fizemos a introdução do início do fio, mais três pontos altos. Então, são quatro pontos, mas a correntinha que está subindo no mesmo ponto de base. Um, dois, três. Ele vai ser o inverso do que nós fizemos na carreira anterior. O fio abriu. Fiz o primeiro leque, seria como se fosse equivalente a quatro pontos, trabalhei aqui. Agora, esta parte nós vamos pegar no primeiro ponto alto que foi feito deste lado. Então, eu introduzo a agulha aqui na cabeça do primeiro ponto, do último ponto alto do leque da carreira anterior, trabalho um ponto baixo. E vou fazer agora três correntinhas, que é a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Um, dois, três. Novamente, o mesmo trabalho, só que desta vez eu vou pegar exatamente neste ponto. Agora, fica até mais fácil de executar a carreira, porque você vai seguir o que já foi feito na carreira anterior. Puxo aqui, vou trabalhar o leque de quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Eu estou fazendo com um pouco de cuidado, porque ele naturalmente puxa um pouco o fio para cima. Então, você precisa fazer com um pouco mais de cuidado na hora de puxar, porque senão ele vai repuxar, tá vendo? A correntinha aqui de baixo não pode ficar muito repuxada. E faço o quarto ponto no mesmo ponto de base. Ele é exatamente em cima do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu já terminei este lequinho. E agora, sucessivamente, desta forma, até chegar no final. Como eu já estou aqui, eu venho neste ponto, no último ponto alto da carreira anterior e executo... Fazer novamente ponto baixo, laço e trabalho ponto baixo. Então, os leques, eles vão invertendo. E esta carreira de três arcos, sempre três arcos de correntinha, fica um em cima do outro. Trabalhei o ponto baixo deste ponto, faço mais três correntinhas. E volto a pegar aqui. Então, eu vou pegar o ponto pronto, para que vocês vejam como ele ficou. É sempre a mesma coisa. Leques de quatro pontos altos, venho trabalhando os pontos altos, três correntinhas, ponto baixo. Quatro pontos altos, três correntinhas, ponto baixo. Quando eu retomar o fio, eu vou fazer a mesma coisa, trabalhando de... Ah, as idas e voltas, você pode, como eu disse, fazer todos os pontos voltados para o lado direito. Ou carreiras de idas e voltas. Isso vai depender da maneira como você queira trabalhar. As pontas, eu, inclusive, deixei elas soltas aqui ainda. Que são, como eu disse anteriormente, você pode utilizá-las para fazer as costuras nas laterais. É uma outra possibilidade. E quando você for fazer o trabalho com o crochê de grampo, eu trabalhei essa tira com uma cor mais contrastante com a última carreira. Mas a sugestão também é apenas para que vocês vejam a diferença de tonalidade no vídeo. Mas fica muito bonito se você for fazer da mesma cor da última carreira. Então, neste caso, seria a carreira da cor branca. Em cada um dos pontos... Eu vou virar aqui só para ficar ao contrário. Você pode trabalhar, eu fiz neste caso, pegando de três em três alças com um intervalo de três pontos, de três correntinhas entre cada alça. E aí, você vai trabalhar o zigue-zague pegando nesses arcos. Eu vou fazer aqui um pedaço com uma cor contrastante. Mas, volto a dizer, é interessante que seja da mesma cor para que fique um pouco mais parecido. Então, eu vou pegar no centro de cada um dos arcos. Eu estaria retornando com o fio. Eu estou fazendo com o fio de outra cor para que vocês enxerguem melhor. Então, eu vou fazer o ponto baixo aqui no arco de três correntinhas. Faço duas correntinhas de subida. Venho neste arco. Faço ponto baixo. Volto com duas correntinhas. Venho no próximo espaço. Trabalho ponto baixo. Essa ideia é bastante simples para quem ainda está iniciando no crochê de grampo e precisa de uma ideia de entremeio de crochê comum para o trabalho do crochê de grampo. Às vezes, se você for fazer uma peça que necessita de um entremeio de crochê, essa ideia é bastante simples e rápida para que você consiga executar o entremeio. Então, eu vou fazer aqui até a última alça para que você veja um efeito final dessa sugestão. Terminei o último ponto ali. Vou fazer ela. Para que você faça os entremeios no crochê de grampo, se for, por exemplo, uma blusa, você deve fazer, por exemplo, um número de carreiras no crochê menor. Podem ser apenas três carreiras ou quatro no máximo. E ele vai ficar desta maneira. A emenda. Aqui haveria, lógico, outra base. Eu comecei no comecinho da tira, mas a ideia é exatamente essa. Muito simples de ser feita. Então, se você for fazer um entremeio de crochê para uma peça, por exemplo, de vestuário, a sugestão é que você trabalhe apenas três carreiras coloridas. É uma dica. Ou você pode até trabalhar mais, se desejar, não é problema nenhum. Este é um entremeio bem simples de ser feito, com o zigue-zague de correntinhas também bem simples. Fiz a tira apenas com um ponto baixo na parte central e as unhas também de forma simples. Então, essa é uma dica que você pode utilizar em peças tanto de vestuário, como, por exemplo, uma manta. Se você for trabalhar uma manta de crochê, é uma possibilidade. O diagrama deste ponto nós vamos deixar disponível no blog, no www.crochedegrama.com.br. Você pode buscar o diagrama lá. Mas, se tiver alguma dúvida, você pode ver o vídeo novamente, porque está bastante simples. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir, inscreva-se no nosso canal para saber das novidades. E até a próxima! E até a próxima!